Galerinha, hoje eu tô aqui no canal do Monf Mais Game Monsters, rapaziada, que a gente vai estar reagindo a um projeto que ele está fazendo, que mano, tá ficando da hora demais, que são as ilhas de cada mês do ano. Como que funciona isso? Bom, ele vai pegando os monstros que lançam em cada mês no Mais Game Monsters e faz uma ilha. Como exemplo, a gente tem aqui a ilha do mês de abril, que tem o Florespinha Épico, tem os monstros do Atelier, tem aqui o Florgot Aduto, então ele pega ali todos os monstros que lançaram nesse mês e faz uma ilha, com um som como se fosse só esses monstros em uma ilha em específico. E cara, essas ilhas estão maravilhosas, eu vi um pouco da ilha do abril aqui do mês de abril e cara, eu achei simplesmente incrível. Então lembrando, galerinha, antes de tudo, vai lá e se inscreve no canal do Monf Mais Game Monsters, que ele tem 3 mil inscritos e ele faz, mano, um trabalho muito, muito bem feito. Vamos ajudar ele a bater 4 mil inscritos, eu tenho certeza que a gente consegue fácil ajudar ele a chegar nessa meta e a gente vai estar vendo aqui nessa playlist Mount Islands, ou no caso, as ilhas, né, as ilhas dos meses. E tem aqui a ilha do mês de janeiro, a ilha do mês de fevereiro, março e abril, maio não tem como porque a gente tá no mês de maio ainda, mas no futuro, quando se passar mais uns 4, 5 meses, com certeza, eu vou tá fazendo outro vídeo reagindo a mais ilhas dele. Então vamos começar, claro, primeiramente pela ilha do mês de janeiro, né, que é a primeira ilha aí que teve, né. Então, galerinha, já estou aqui na ilha do mês de janeiro, janeiro, Iceland, Fusong, vamos ver do que se trata isso, mano, bora lá, de janeiro eu não vim, então vamos ver. Ô, louco, o sonho começou muito alto aqui pra mim. Ó, o cornet craca, pong ping, prismático, jipsters, da hora, tem um cabeçudo, eu tô em cima dele ali, né, mas não tem problema não. Ô, louco, hipnói oca. Ó, cara, tá muito da hora. Nossa, esse sonho no cornet craca, ficou da hora. Mano, a piscadela também ficou muito bom. Pega! Nossa, ficou muito bom. Cara, só esses monstros. Não, pra já não são muito bons. Mano, e os jipsters ficaram muito bons também. Olha esses jipsters. Nossa, mano, mandou bem demais. Cara, mano, os jipsters ficaram muito bons, mano. Mano, o piscadela mais esse cornet craca, cara, ficou maravilhoso. Olha isso, galera. Pega o nível que tá essas ilhas, mano. Essa aqui eu já amei, cara. Já ficou maravilhosa, meu parceiro. E a próxima, já vamos pra próxima aqui, mano. Nossa, mano, na moral, o cornet craca nessa aqui carregou. Ficou muito top. Bom, meu parceiro, tá aqui o canal dele. Vai lá, galerinha, ó. Se inscreve que o cara merece, ó. Olha o que o cara tá fazendo, mano. Isso aqui ficou muito bom. E agora vamos ver a ilha de fevereiro. Fevereiro, Island Fussong. Essa aqui tem uma música já maior, né? Tem um tamanho maior de música. Então vamos ver. Ah. Ó, começou com a lã velhão épica. Beleza. Vamos lá, Movedor. Nossa. Apossax épico. Rega. Nossa. O Beixe Picota tá em cima dele, mas... Olha o somzinho dele. Mano, que da hora. Olha os esquilo, cara. Mano. O som desse lã velhão... Tá perfeito. Nossa, esse mal é Movedor também. Cara, que da hora. Uh. Item mais raro. Mano. Olha isso, galera. Cara, que da... Uh. Mudou o instrumento dele. Pega o solo dos dois agora. Pega. Cara, tá muito bom. Nossa. Mano. O Malamovedor mais o Venção. Olha os dois. Esse som de guitarra do Malamovedor tá muito bom. Pãozinho mais calmo. Pega. Nossa, mano. Apossax épico. Meu parceiro. Que som lindo. Nossa, mano. Muito bom. Olha, mano. Que ilha top, velho. Mano. Que da hora. Esse gritema ficou perfeito, na moral. Cara, na moral, que perfeição que ficou isso aqui. Mano, na moral, o gritema, o Rapossax. Mano, todos os monstros, eles ficaram muito bons nessa ilha aqui de fevereiro. Cara, que da hora, mano. Na moral, eu adorei a Lanvelian também, tocando durante toda a música. Lanvelian é épica, né? Tocando durante toda a música. Meu parceiro. Isso aqui ficou maravilhoso. Ficou perfeito. Mano, eu acho que a de fevereiro ficou muito, muito boa também. Ficou até melhor do que a de janeiro, até porque tem mais monstros. E a música ficou maior também, né? Tem isso também. Mano, Monfi mandou super bem. E agora a gente vai estar vendo a ilha de março, mano. Que essa aqui promete. Porque tem coelhinho do Ninho Bebê. Tem muita coisa da hora. Bora ver, ele é de março agora. Oh, disclaimer. Beleza. Aumentar um pouco a qualidade aqui. Oh, começou com... Pega. Bresasque gigantesco. Tô colhendo do Ninho. Da hora. O som do Fifi de Lio tá de respeito. Oh, entrou no portal. Oxi. Ah, tá. Eu acho que o que tem que fazer esse vocal é o geleirinho, né? Da hora. Tá muito animada essa aqui, velho. Muito da hora, cara. Dois Quintes. Mano. Perfeito, cara. Cara, o som do balear. Cara, ficou muito bom. Oh. Terimi tá raro, mano. Da hora também, mano. Cara, muito, muito, muito bom. Mano, olha que ilha da hora, velho. Oh. Cara, que louco. Tão animaçãozinha. E acabou? Sério? Mano, cara. Meu parceiro. Não. Essa aqui, galerinha, também ficou... Perfeita demais, cara. Mano. O Prezaski, o Balearco e o Fifi de Lio. Mas, mano, todos os monstros, cara, estão muito bons. E, cara, o Manito consegue fazer uma música com tantos monstros diferentes, cara. Tem, tipo, o Tampis, o Baquetador, o Pancadores, raro, né, mano? O cara conseguiu fazer uma música, tipo, mano, com muitos monstros muito diferenciados e ficou muito boa. Pô, essa é a prova que a comunidade do jogo realmente tem muito talento pra fazer essas coisas. E, cara, meu parceiro, essa aqui também ficou muito boa. Essa música, o Fifi de Lio ficou muito da hora. E agora a gente vai estar vendo o grande final desse vídeo, mais no futuro. Vai ter mais ilhas pra gente ver, que é a Abril Island, né, mano? Que é a maior música que tem pra gente poder ver. E, é claro, essa aqui tem até aquele monstrinho do dia 1º de Abril que a comunidade fez aí pra poder zoar. Então, bora lá ver a ilha de Abril. Essa aqui deve estar muito top. Eu quero ver também. Vamos ver. Olha. Já começou com esse... Mano. Olha o castelo. Mano. Ali o... Mano, eu falei, você está vendo esse som? Fuga, fuga. Oh, Florgot. Mais um monstinho de 1º de abril. Oh, a Vivênia. Pirrando, né? Nossa, Florgot. Nossa. Mano, o Petrumba. Caraca, que da hora. Oh, parceiro. Oh, mano. Eu tô até tampando. Eu esqueci o nome dele, mas eu ainda não deixo um épico. Olha esse som. Oh, mano. Muito bom. Infelizmente, eu tô tampando ele. Mas só o monstro parado, né? Não vai mudar muito. Cara. O Florgot tá com um som muito lindo, velho. Loco. Loco são de outras ilhas. Mano, olha esse petumbra. Mano, olha esse petumbra. Foi esse, velho. Oh, animaçãozinha. Acabou? Ah, mano. Acabou, galera. Mano, velho. Que isso, mano. Essa aqui, real. Me surpreendeu, mano. Eu não estava esperando que a ilha do abril, do mês de abril seria tão boa assim, cara. Eu tinha visto o começo. Mano, o começo da música é muito boa. Mas, cara, o petumbra. Cara, que isso, mano. Que ilha maravilhosa, galerinha. Mas, tá aí. A gente reagiu aqui as três, na verdade, as quatro ilhas, né? Aqui das Ilhas dos Meses. Cara, eu curti demais, velho. Na moral, todas estão perfeitas. A de abril. Cara, que ilha linda, meu parceiro. Mas, lembrando, galerinha. Vou deixar todos os links pra vocês aí. Poderem escutar essas músicas quando vocês quiserem. Também se inscrever no canal do Monfe. Mas, sim, Monsters. Vai lá, se inscreve. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, se você gostou, deixa o likezão aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Fui.